Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer, se me permitem, destes dois minutos que tenho direito, 30 minutos para me dirigir diretamente às comunidades portuguesas e dizer-lhes que tenho boa memória, tenho sobretudo boa memória do que eu tenho ouvido e visto por onde tenho passado. E, portanto, o que eu trouxe aqui não foi invenção minha, é aquilo que me é transmitido a cada lugar que eu vou, é aquilo que me é transmitido pelos funcionários que prestam serviços nas nossas representações diplomáticas ou consulares e, portanto, não foi invenção minha, é de boa memória. Eu queria aproveitar esta oportunidade para perguntar ao Sr. Ministro o seguinte, como sabe, o Conselho das Comunidades devia ter sido, que é um órgão para nós fundamental, devia ter tido eleições em 2019, já tínhamos passado, a troika, 2019, 2020, 2021, 2022, estamos em 2023, já passou a pandemia, é certo que veio a guerra, é certo que já não é do tempo da troika, mas a pergunta é, nós apresentámos, estivemos à espera que o Partido Socialista apresentasse um projeto de lei sobre o Conselho das Comunidades, não apresentou, tivemos que apresentar até ao fim de novembro, conforme a promessa nossa, a pergunta é se está preparado para promover eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas este ano de 2023, ou seja, quatro anos ou cinco anos depois, e se aceita a ideia do voto eletrónico para a eleição dos conselheiros do Conselho das Comunidades Portuguesas. Muito obrigado.